Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, iniciando mais um vlog. Hoje é quinta-feira, eu tô gravando um pouquinho aqui do meu dia, da minha rotina. Sabe aquelas pessoas que fazem unha, tatuagem, que é quando tá nos primeiros dias, só fica assim ó. Então se eu ficar muito aqui mostrando a mão é porque eu fiz minha unha ontem, então eu tô toda empolgada, vocês me desculpem. Agora já são meio dia e cinco, vou mostrar aqui pra vocês, comecei esse vlog já mostrando algo que muita gente me pediu, é o saque. Eu já fiz um saque na Hotmart, essa semana eu fiz um saque de R$4.500 e hoje eu vou fazer mais um saque aqui junto com vocês. Eu vou virar aqui ó, tô com meu celular, eu vou virar pra mostrar pra vocês. Eu gravei esse saque que eu fiz de R$4.500 no Instagram, mas agora eu quero mostrar aqui no YouTube. E por que que eu tô mostrando isso, gente? Porque quando eu postei o vídeo muita gente pediu pra quando o dinheiro já estivesse disponível pra eu tá mostrando em vídeo aqui pro canal eu fazendo esse saque do dinheiro. Então eu vou festivar o saque aqui agora e vou mostrar pra vocês como é muito sim. Aqui tá ó, a página que eu vou fazer né, é o saque. Aqui tá o meu saldo, eu tenho disponível em dólar, R$27, R$28 no caso. E eu tenho aqui disponível para saque R$6.226. E aqui tem o meu registro. Aqui ó, muito difícil porque é histórico, tá vendo de saque. Eu transferi ó, dia 2 do 3, R$4.500. Aí foi já aprovado, já foi realizado, tá vendo? E hoje aqui eu vou mostrar pra vocês como é muito simples de fazer esse saque. Muita gente vai perguntar por que que tem R$34.000 e só tem R$6.000. Como eu já expliquei pra vocês, exemplo. Hoje é dia 5 de março. Toda a venda que eu for fazer dia 5 vai ficar só disponível pra mim dia 5 de abril. Logo 30 dias. E assim por diante. Então o dinheiro vai caindo conforme os dias vão passando. Se eu fiz hoje R$200, esses R$200 vai ficar disponível pra mim só dia 5 de abril. E aí dia 6 eu fiz mais R$300. Então dia 6 de abril eu vou ter R$500. R$200 mais R$300 do dia 6. Por assim vai. Então o dinheiro vai caindo, tá vendo? Conforme os dias. E aí eu vou vir aqui ó, sacar um valor. Vou apertar. Aí aqui tá falando né, eu tenho um limite de 3 saques. Aqui é R$1,99. Eu consigo sacar valor alto porque eu tenho CNPJ. Quem não tem CNPJ consegue sacar R$1.900 por mês. Mas é muito simples de criar um CNPJ. Eu criei um MEI. Que é bem fácil e bem baratinho pra pagar. R$6,224 eu vou sacar R$6, ó. Prontinho. Aí vai calcular porque tem uma taxa de R$1,99 de saque. Aí eu vou efetuar saque. Pronto. Gente, aí vai vir já pra essa página aqui histórica. Vai ficar pendente, né? Porque eu fiz ó, meio de 11. Então esse dinheiro não vai cair hoje. Quando eu faço antes das 10, cai no mesmo dia. Igual esse dia aqui eu fiz 8 horas da manhã. Os R$4.500 caiu no mesmo dia pra mim. Como eu fiz hoje depois das 10 da manhã, então vai ficar disponível pra mim esse dinheiro. Na verdade esse dinheiro vai ficar disponível não, né? O dinheiro vai cair na minha conta, ó. Conta de destino. Na minha conta bancária que já tá cadastrada aqui na Hotmart. Amanhã aí vai tá os R$6.000. Então é muito fácil, gente. Muito fácil. Olha que neném lindo. Olha que neném lindo. Que neném princesa. Ela é princesa demais. Ai, gente. Hoje é apaixonada com essa menina. Hoje é apaixonada com essa menina. Você é apaixonado com ela, pajinho? Pajinho ama ela, gente. Ela vai te agofar, sim. Oi, minha cliente. Ai, que a mãe não vai me ver que a mantinha é que é banho de chuveiro. A gente tá dando banho de chuveiro que é bem mais prático pra gente. Pra gente entender que dá na banheira. E aí tem vezes que eu fiz dois e tem vezes que o Matheus fizer. Se vocês quiserem, comigo aqui embaixo que a gente faz o vídeo. Como a gente dá banho, tudo certinho. E aí, se eu fosse que não quero tomar banho de chuveiro, aí eu pego o Matheus e o Matheus. E aí eu dou a Manuela pra ir tomar banho de chuveiro. E aí eu vou ver a luz pra vocês e mostra como que a gente dá banho de chuveiro. Eu vim deixar o meu banho com a Emanuela. Botei um feijão também pra cozinhar. Vou fazer um feijão preto com linguiça e bacon. Eu amo. Já tá cozinhando. Na verdade, já desliguei. Só tô esperando a pressão sair pra mim ver se eu vou precisar cozinhar mais. Tô aqui no quarto, arrumei a cama, ó. Arredei pra cá, porque agora eu vou passar umas roupas. Tem roupa dela pra passar e tem algumas minhas. Eu não costumo passar roupa minha, mas essa roupa pegou chuva. Então eu vou passar, porque choveu. Então molhou um pouquinho. Aí eu vou passar. E aí eu vou passar. Se inscreva no canal. Deixa eu terminar aqui de passar as roupas, aqui tem alguns paninhos de boca, passei, aqui tem as roupinhas e meinhas que eu passei dela também, aqui tem algumas roupas minhas, e agora eu vou almoçar, e depois que eu terminar de almoçar, eu vou terminar de passar as nossas roupas, né, aqui eu falei pra vocês que pegou chuva. Mas agora eu vou mostrar pra vocês, que delícia, gente, ficou meu feijão. Olha aqui, gente, meu prato, tem arroz e o feijão, feijão preto com linguiça e bacon, aí tem banana aqui também, aí eu vou colocar uma aqui no prato, vou almoçar. Nossa, mas tá sensacional de bom esse feijão, tá, terminei de almoçar, e passei as nossas roupas, ó, aqui tem calça minha, tá aqui pra guardar, tá bem bagunçadinho aqui, mas tá tudo passado, tem blusa do Matheus, olha só. Blusa branca, isso aqui é a minha, blusa dele, só roupa branca, ó, toalha, calça branca, aqui tem esse lençol que eu coloco no sofá, e isso aqui tem uma capa de almofada, e aqui tem toalha, aqui debaixo tem toalha também. E agora com o Matheus, a gente aproveitou que a bebê dormiu, e... Peraí, já tem o quê? Uns dois vídeos, três vídeos que eu venho postando, e o pessoal, porque vocês são o quê, gente? Vocês são decisíveis. Não, tá pra nascer, então pra nascer, vocês comentaram, né, perguntaram se o Matheus tá em casa aqui, é... Tá vendo ele mais aqui nos vídeos e tal, aí eu vi uns comentários de meus filhos falando assim, é... Para de falar que ele tá em casa, a gente tá de férias, aí a outra, não, ele não tá de férias, não, não tem nem um ano que ele tá no serviço, eu olhei e falei, meu Deus, elas são muito, muito inteligentes, cara, vocês sabem assim, de tudo, de tudo, tudo, tudo mesmo. E quem perguntou se o Matheus está em casa agora, sim, gente, ele não tá trabalhando mais fora, graças a Deus, nossa, gente, eu tô muito mega feliz, acima de todas as nossas conquistas, que a gente vem conquistado, eu acho que... Esse é o resultado, né? Ele, é, claro, também, né, amor, porque a gente desenvolve muito melhor com você em casa, mas de todas as desse ano, gente, ele em casa tá sendo a minha melhor conquista, nossa melhor conquista, né, amor? Sim. Tem o quê? Duas semanas. Duas semanas em casa, ele saiu não é por causa da empresa, muito pelo contrário, né, foi ele que pediu. Nossa, e também não é porque a empresa é ruim, etc, porque a empresa é muito boa. Muito pelo contrário, ajudou a gente muito, né, amor? Ajudou, até quando a gente tava, no caso, precisando, nos ajudou. Então, assim, empresa muito boa, foi muito bom ele ter trabalhado lá. Experiência, né? Experiência, ele fez um curso também. Fiz até um curso nessa área de indústria, né, alimentícia. Mas ele fez um curso enquanto ele tava lá, porque Matheus, gente, meu marido é especial. Em tudo que ele faz, ele se destaca, ele trabalhando lá, ele queria fazer um curso, né, pra ter... Pra mudar de cargo e ter um cargo melhor lá dentro, né? Na empresa, mas... A gente decidiu, nós conversamos desde... Não foi da noite pro dia, foi... Foi, acho que, um mês de conversa, né? Desde janeiro, eu acho que... Desde janeiro a gente cobiçando... Ele aqui em casa, porque quem é mãe... Eu não vou falar em geral, porque eu sei que tem muita mãe que dá conta de fazer tudo sozinha. Mas eu não nasci, gente. Eu não sou esse tipo de mulher, sabe? Tem mãe que dá conta que faz tudo, tem mãe que tem dois, três meninos e dá conta de casa, de marido. O marido só chega, tá com a juntinha pronta, tá com a comidinha feita. Eu não dou conta, meu amor. Nossa, assim, com Matheus em casa, eu não consigo fazer muita coisa. É claro que agora com ele em casa, as coisas estão fluindo muito melhor, né, amor? Tá. A gente tá conseguindo fazer muito mais coisas e... Trazer mais conteúdo, né? Também. E um dos motivos, fala aí, que você saiu... Antes de pensar, ah, por que que saiu? Assim, foi uma decisão nossa, igual nós já dizemos pra vocês, que não foi... Não fui mandado embora, não saiu porque a empresa é ruim, etc. Nenhuma confusão, nada disso. Foi uma decisão nossa, bem pensada, bem planejada. Que a gente decidiu, deu sair da empresa. E eu percebi, eu não, né? Nós percebemos que eu tava perdendo muita parte importante do desenvolvimento da minha filha, da Manoeli, né? E eu tava perdendo muita parte, eu senti que eu tava perdendo muita etapa dela. Poxa, o que que é um momento mágico pra mim, acordado lá dela, vendo ela acordando, ela fazendo as caras bobas dela. Pra ela, pra Amanda, é normal, mas pra mim, poxa, é mágico isso pra mim. Tá sendo assim, todos os dias que ele acorda do lado dele. Muito bom. Quando ela começa a acordar, ele já fala, deixa eu ver, deixa eu ver. Já acorda ele do lado dela. E isso eu perdi, porque quando eu saía muito cedo pro serviço, a Amanda e ela tava dormindo. Então, eu não sabia que tinha esse momento especial que eu tava perdendo. E muitos outros, né? Não só esse, né? Até eu em casa, parece que dá pra perceber que ela tá mais desenvolvida, parece, né? É, ela tá mais alegria. Mais espertinha, mais alegrinha. Tá mais risonha, porque, querendo ou não, quando é só eu e ela, não tem esse fôlego todo que você tem. Matheus, a menina já acorda, Matheus já lê livro, já brinca e tal. E eu e ela não, mas era tipo assim, eu dava banho nela, fazia ela dormir e ficava muito... Agora é fada também, além de você acordar, tinha que dar banho, você tinha que tomar banho, você tinha que arrumar a casa. E outra coisa, às vezes eu não consigo... Como eu trabalho em casa, gente, então, assim, se eu não gravar vídeo, se eu não editar vídeo, eu não tenho dinheiro. Então, assim, eu trabalho pra mim, cara. Então, eu tinha que fazer as coisas, eu aproveitava que ela dormia ali, eu tinha que editar ou gravar um vídeo. E não descansava, né? No momento que você tinha pra descansar, você tava trabalhando. Era assim que eu sou. Não foi do dia pra noite, como vocês conhecem. Eu fico te interrompendo, amor, desculpa. Não fala a boca. Os outros falam. No último vídeo, eles me falaram que eu sou muito chata, gente. Desculpa, eu vou tentar não te interromper, mas é porque eu tô aqui. Eu vou te interromper, só é só me falar, amor. Eu não vou interromper ele mais, gente, eu juro. É, antes que... Sei lá, alguém fale, não, tá muito fácil pra vocês. Gente, pra gente chegar onde a gente tá aqui, pra gente chegar nos resultados que a gente tem hoje, pra gente ganhar o que a gente tem hoje, gente. Gente, eu recebia do YouTube, você lembra, amor? De dois em dois meses. Não, no começo, não. No começo eu não recebia, mas quando eu comecei a receber do YouTube, que demorou muito pra eu receber, eu recebi de dois em dois meses, sabe quanto? Vamos ver se você lembrou. Olha o que, amor? 100 dólares? 100 dólares, gente. 100 dólares. Daria o quê? 600 reais? 800 reais? Não, né? Nem daria isso. O dólar era baixinho. Eu lembro que eu recebia 400 e pouco. E aí tinha a taxa. E tinha ainda a taxa do banco, né? Aí eu ficava com 300 e pouco. Verdade, verdade. E hoje, cara, as coisas... Fez assim, Deus nos abençoou. Então, você que tá começando, a gente não desiste, tá? Não desiste. Um dia dá certo. Agora vai, irmão. Não vou te enrolar mais. E como vocês sabem, nunca foi tão fácil pra gente, né? Tem vídeos mostrando todas as nossas etapas que a gente passou da nossa vida. Digamos que hoje nós estamos, hoje, nós estamos na melhor fase da nossa vida. E eu acredito que amanhã a gente vai estar muito melhor e depois e assim por diante. E deixando bem claro, nada é nosso, né? Tudo foi Deus que nos deu, tudo é dele. A hora que ele quiser tomar, ele toma. A gente não tem medo. A gente não tem medo, né? A gente começa a fazer igual a Amanda já falou. E tudo isso é mérito de Deus, né? Ele nos quer isso. É isso, gente. Nós somos muito felizes. Espero que vocês estejam felizes com a gente. É uma conquista, assim, muito grande em ter meu marido comigo presente, acompanhando todas as áreas da nossa filha. Quando ele trabalhava, a hora do almoço dele, ele ficava ligando, pedindo pra eu mandar foto dela. E agora ele tá aí. Teve um comentário. Ah, você tá ganhando tão bem. Por que o Matheus tá trabalhando ainda? A gente tinha comentado assim, você me mostrou. Eu que vi, não sei. É, mas também não é ganhar de... Você poderia estar muito bem na empresa. Não é porque agora a gente tá ganhando bem que você sai do serviço. Não. Foi o motivo real mesmo, foi por causa da criação da nossa filha. Não foi... É porque as pessoas, gente, confundem. Tipo, eu fiquei rica do dia pra noite. Não. É natural as pessoas olhar só o palco da pessoa e não ver o processo. Pois é. Isso é natural. E não é porque agora eu tô ganhando esse dinheiro que eu vou sair gastando e meu marido vai sair da empresa por causa de... Ah, o carro é velho. Não. A gente poderia comprar pra mostrar pra essa menina um carro bom com o dinheiro que nós conseguimos. Que a gente gosta muito de um Corolla. Comprar um, às vezes, até dar uma entrada, até numa caminhonete que temos condição de fazer isso, mas... Isso é coisa momentânea, coisa que passa. E que vai dar gasto. É comprar, mostrar pros outros e dar gasto, depois não se ferrar e não ter mais nenhum dinheiro. É porque o carro tá nos atendendo, a gente tá andando. O carro tá pago. É confortável, tá pago. O carro é muito confortável. O carro não é velho, o carro é novo. É porque tem gente que fala o carro é velho. O carro não é velho, o carro é novo. Se eu morro, o nosso carro se vê. O carro, ele tem 10 anos de uso, ele é 2010, mas é um carro novo, né? É um carro muito novo. Mas é o nosso carro. É um carro que a gente sonhamos ter, que tivemos, né? Se um dia nós trocamos de carro... Se a gente for trocar de carro, não é pra mostrar pra ninguém que estamos bem, é sim pro nosso conforto. É, hoje eles nos atendem, mas talvez amanhã eles já nos atendem. Talvez não pode nos atender amanhã. Mas não é porque a gente tá ganhando dinheiro que a gente vai comprar o melhor carro, que a gente vai comprar... Ficar gastando, viajando, não sei o que que tem. Ficaram que eu tô ganhando bem, que eu só fico comprando coisa mais barata, que eu falei que me deu o luxo de comprar uma maciante, que isso não é luxo, não, que eu tinha que comprar sempre o que eu quero, que agora eu tô ganhando bem, gente. Não, você não tem. Mas, peraí, isso, meus amores, ó, um big beijo pra vocês, eu amo muito vocês, sigo com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.